Vlog de uma hora, viagem para o Jalapão com os meus amigos Chegamos no aeroporto, mais uma trip, mais uma viagem com os amigos E hoje o destino é Tocantins, Jalapão, moleque Jalapenha Tchau, paizinho Beijo, valeu O que você faz? Eu achei que você ia chegar atrasado Chegamos, fio Vambora Jalapão, moleque Jalapão, você é louco Fome E vai o bom dia inteiro, fio É, vai o casal inteiro, né? Vai chegar tempo Minha irmã Achei que vai dar uma coisa errada aí no meio do caminho O Léo ainda não veio assim O Léo ainda está atrasadíssimo O avião já já está saindo Embora que daqui para São Paulo e de São Paulo vai ter outro voo para Tocantins Já já eu explico que esse é um vlog de uma hora, moleque E eu estou com você também Chegamos em São Paulo Chegamos em São Paulo Agora bora pegar outro voo, moleque Vocês cagou de medo nesse voo, né? Cagamos não É, né? O bagulho vem no drift O avião mudou para um lado, mudou o voo Meu Deus do céu Furecai de avião é a primeira vez, né? Bora para outro voo, bora Vai trocar na hora Bora, bora O próximo voo Agora vai nós três juntos E do lado desses três otários Cala a boca Bora, último voo Voando Dá cinco palmas Bora 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 Vambora E viaja atrás de viagem Viaja atrás de viagem Viaja atrás de viagem Cifrão 2 Aguanta com a mão limpa Ai Tô Por quê? Acabamos de chegar É em Palmas Tô um cantinho Palmas Finalmente Fomos de madrugada Agora vai para o hotel Descansar aqui amanhã Agora vai ser doido Tem que ser com o inês aqui Aqui é quente Missão concluída? Missão concluída Se tá ficando bem E esse não tem triste Missão concluída? Ainda não Vamos ver amanhã Mas daqui aqui Tudo certo Missão concluída? Sim, senhor Missão concluída? Missão concluída? Missão concluída? Missão concluída? Volta? Por quê? Por quê que teve? Max Piveta Max Deu dinheiros BRLR Salve Max Número Apoio Aruã 120 dias com o Carlão e os Guri Tamo junto O que que houve aqui? Aonde? Tá certo? É isso, bora Bora Já já isso aqui vai subir Cadê? Estamos em São Paulo Agora bora pegar outro voo, moleque Vocês cagou de medo nesse voo, né? Cagando Tá bom, tá bom Cagando não É, né? Qual o bagulho vem no drift? O avião mudou Com o avião mudou o voo Meu Deus do céu Curicá de avião Primeira vez, hein? Bora pro outro voo, bora Vai trocar não? Bora, bora O próximo voo Agora vai nós três juntos E do lado esses três otários Ué, cadê o Renan? Cala a boca, bora Último voo Voando Daqui pra Palmas Bora Tira a música Que música, mano? Tá no vídeo a música, porra Ô Renato, próxima vez Tira a porra da música aí, ó O Léo tá pegando e reclamando aí no chat Acabamos de chegar Em Palmas Tocantins Finalmente Chegamos de madrugada Bora, bora pro hotel Descansar que amanhã O bagulho vai ser doido Aqui é quente Isso é uma fluida? Isso é uma fluida Missão concluída? Ainda não Vamos ver amanhã Mas eu tô até aqui Tudo certo Missão concluída? Sim, senhor Missão concluída? Missão concluída? Missão concluída? Missão concluída? Graças a Deus Missão concluída? Dinheiro BRRR Cifrão 5 Mano Você parece emiter aquele cara que cortou a placa Pan ou algo desse tipo MISSão concluído? MISSão concluída? MISSão concluída? MISSão concluída? Então vai ter um vlog de uma hora, gente É isso, uma hora e pouquinho Agora que tá faltando esses vlogs no canal Ó, foi na cobertura, hein Duvido Nervoso Então esse é o nosso quarto de hotel Zica Quebrou tudo já, pronto Fudeu tudo já Acabou com tudo essa porra Ou isso aí foi um peido Ou acabou com o carto, olha só Ó Acabou, acabou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, eu sabia que ia quebrar Tenho certeza que ia quebrar Gabriel Obrigado pelo donate, irmão No começo do vídeo aparece a Tiguan dele A gente viu, né A gente já tá ligado, né, mano Agora a gente falta saber qual que é o carro dele novo Quebrou Então esse aqui é o nosso quarto Nosso banheiro Nosso banheirão Olha, tem tipo uma cadeira Não sei Que cadeira que é essa aí que você ia falar, Renato Eu tô ligado com a cadeira que ele ia falar Olha lá Nosso banheiro Nosso banheirão Olha, tem tipo uma cadeira Não sei Tomei isso Tomei isso Tomei isso Tomei isso Tomei isso Tomei isso Eu tô uma cadeirona, amigo, de massagem Não, não é de massagem, hein, não Eu sei o que você ia falar Nossa, tem sua cara, velho Pega o narga Olha aí, ó Amanhã cedo a gente vai conseguir Pera, 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 pera Uma conta básica Se o Renato tá com o Gui O Julinho tá com o Boquinha O Léo tá com o Tiago Porque a gente já viu A conta, né Renato com o Gui Boquinha com o Julinho Léo e o Tiago Urufada Essa paisagem certinho De Tocantins Então é isso, gente Vamos descansar, né Gui Ah, é verdade O Renato tá com o peixe Foi mal Gigante aqui, cara Então é isso Vamos dormir E até amanhã E bom dia Mas já Acordamos com o sol De 50 graus Toma E essa cidade Muito linda Que de noite Não deu pra ver E agora a gente vai conseguir Ver certinho Olha aí Meu, muito calor aqui Meu Deus do céu Mas olha aí, gente Cidade bem diferente Que tem essas montanhas aqui Tá ligado? Tipo, lá no Paraná Não tem isso não Tipo, uma montanha Salve, Leandro Fala, meu pai Oi Boa noite Boa noite Ah Estratégia matemática Toma 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 Tão tomando um cafezinho da manhã A van tá vindo qual que é o destino Tá vindo não, a van tá ali faz tempo E aí, qual que é o destino? Gelapão É, gelapão ou gelapão, meu irmão? Gelapão Tá bom Mas não é, vai ver alguma coisa hoje? Vai, eu acho que... Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vambora Bora, preparado pra sua viagem? 2, 6 De graça aqui não, parceiro Bom dia, licença O que foi aqui? Não, não Não dormi, mano Me porrer Por quê? Ah, se fazer a segurança é dele, né? Do ronco dele É a Lamborghini Sim, mano Vai ser uma Ferrari Vem o 8 de 10, sei lá Rafa, lá Ih, o Renato ronca Ah, e se alguém quiser pegar o Renato, ó Já tá vendo, vai dar problema O menino parece um trator Olha aí, filho Será que lá o bagulho é doido? Mano, eu vou te falar Eu tenho problema em dormir com pessoa por causa disso, mano Sabe por quê? Eu não consigo dormir com gente que tá do lado e ronca, mano Eu fico puto Cara, vem de L 200, pageiro, moleque Isso tá nóis Ah, Dani dormiu na recepção, óbvio Boquinha, será que a trilha é brava, bi? Rapaz, se não for, é uma pageira Ó, ó, vem cá Quando você vê isso aqui, ó Dakar Dakar E 4x4 Mano, mas deve ser doido Pai do céu Eu quero a diversão, cadê a diversão? O bagulho tá acelerando, meus amigos Cerela Alisson, obrigado pelo donete, mano Ó Já pega a regueira Ao som do cabeça de gelo Olha a pedra Quanto quilômetros nós rodamos hoje? Nós vamos rodar Quase 600km Puta que pariu Nossa senhora, mano Hoje 600km Quase 600km Mano, 600km A gente vai rodar só hoje Mano, 600km Cara, 600km Ô, louco Não, impossível Vai embora Bora Salve, Tocantins Salve, Palma Chegando, hein Mano, 600km Dá o quê? Dá uma... Dá umas 10 horas De carro? Porra Arrochar o buritinho 6 horas Felipe, obrigado pelo donete, meu vigia Chegamos, nosso primeiro destino aqui no Jalapão Rapazes, são todos os da Carta Todas as pajeiras da Carta Tá aqui, ó Jalapão Que bengala Chechou de dinheiro Salve, Kid Primeiro rolê agora é Lagoa do Agora você escovou o dente H Já escovei É isso Ah, seguinte, galera Se entrar lá Fica do mesmo tamanho do japonês Seguinte, galera Até agora Eu não expliquei direito Sobre essa viagem Foi uma viagem aí Relâmpago, né, mano Relâmpago Do nada Do nada Do nada a gente já veio pro Jalapão O que significa essa viagem, galera? Essa viagem Se chama viagem do líder O que é essa viagem do líder? Lá em casa a gente mora em seis pessoas São seis pessoas Salve, Kid Eu tô Eu tô com a mão limpa Que gravam junto Que, né, é eu, o Boquinha Tiago, o Gui O Léo, o Renan Enfim E aí a gente teve uma grande ideia De, nesse ano Cada um vai ter a viagem do líder Como funciona? Do líder Sempre é eu que vou fazer as viagens Eu que organizo tudo E acaba, né, mano Ficando, às vezes, meio repetitivo e tal E eu falei o seguinte Cada um vai ter uma ideia Uma ideia, é Tipo assim, ó Cada um escolhe a sua viagem O seu destino Você vai ter que organizar a sua viagem E administrar ela A gente só vai Com cuidado Então, no caso, o Boquinha Escolheu a viagem do líder dele O Jalapão No caso, a minha A minha Eu escolhi a Amazonas Que é a próxima Eu sou o próximo E aí o Léo vai escolher outra O Tiago vai escolher outra O Renan vai escolher outra Então, tecnicamente O Renan gosta muito de bagulho dentro do mar, né Dentro do mato, mano Ele é muito mato O Jalapão é uma viagem sua Você que é de ministro Mas, tipo assim Prezando sempre a diversão Didi Amém, não A viagem do líder é pra isso mesmo Eu peço só pra se divertir Pra não se preocupar com nada Amém Amém Espero que vocês curtam Então, vamos Vamos Bora Então, é isso A viagem do Jalapão é a do Boquinha Então, viagem do líder monstro Agora a gente vai na lagoa do japonês Esse é bem famoso aqui fora Estamos chegando na lagoa do japonês Diz que a água é cristalina E vamos ver se é verdade mesmo Olha isso Então, a gente vai entrar nadando E só bora Bom, chegamos aqui na lagoa Vamos entrar, Boquinha Bora Nossa, olha isso, mano Transparente Nossa, é gelado pra caralho Vamos que eu vou ser o primeiro, vamos Vocês estão enrolando aí Vai, vai, gosta aí Vamos entrar lá pro meio lá Nossa senhora Gelada, tio Vai, vai, Julinho Nossa Vamos embora Uh Sem colete, hein Bora Iniciando Ah, porra, Leandro Vamos ver lá embaixo Aô, trem Caralho, muito fundo, velho Agora é azulzinha Lá embaixo Lá embaixo ele é azul Deve estar um frio do caralho Tá aqui em cima de uma árvore Tá em cima do tronco, né Beleza Vai, o Renan vai, por exemplo Mato Grosso Vai pra onde? Rio Grande Você vai fazer uma viagem de pesca, Renan Certeza Ó, a gente vem nadando agora Ou então ele vai pra Cancun e vai pedir Nossa Acabei de ter uma ideia Será que o Renan vai na viagem dele do líder assumir a Dani como namorada? Mano, se o Renan fizer isso ele é um gênio Já pensou? Jericoacoara Ou então, sei lá Mano, seria do caralho se ele fizesse isso Até essa gruta enorme, tá ligado, mano? Muito lindo Gigante Muito fundo também Não dá pé em nenhum lugar, tá ligado? Mano, pensa em uma gruta bizarra Os moleque cabudinho É só no Brasil, Jericoacoara Jericoacoara fica aonde, ô seu animal? Vou mostrar aqui pra você, ó Jericoacoara Aqui, ó Aonde fica, ó Vila de Jericoacoara, ó Ó lá Ó lá Fortaleza, porra Entrar naquele buraco ali Eu vou entrar lá, ó Eu vou entrar lá com eles É bonito, dá medo, tá ligado? É muito louco, velho Olha aí, ó Vamos entrar dentro do buracão Tiago! Que buraco é esse? Hum... Eu não consigo não passar por buraco Você tinha falado Cancun? Não, não, não Depois eu corrigi, calma Dá pra passar pro outro lado? Tá Mano, vai tentar passar lá pro outro lado Salve, Edu Só queria lembrar a galera de se inscrever no canal Salve, família Nóbrega Salve, família Nóbrega Vai ser na frente Vão embora Auê Nossa, mano Ela entra na... Nossa, Renato Cuidado que machuca, mano Nossa, Renato do céu Nós tá indo Cuidado que machuca aqui pra caramba Mano, agora a gente tá dentro da caverna Olha isso aqui É bem escuro aqui, ó Deve tá um frio do caralho Meu Deus do céu Que dá muito medo Mano Olha onde a gente tá, velho Do nada surgiu uma mão ali atrás Caralho, que medo Mano, buraco Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, gente Mano, tá aí O manho, mano Gente, encontramos a saída Mas tem que fazer uma aventura Aqui, mano Não, não Monta aí, ó Cagou o pro, ó, véi Mano, ó Me passou por essa... Esse parquinha aqui, essa... Que que é isso? Que porra? É uma raiz? Que passou, rapaziada É muito fino Muito pequeno Muito louco, né Vé, eu não acredito que não é feito isso Também, não Eu peguei na minha parada Porque não é feito pra caralho Agora vai lá pra frente Que aventura, véi Olha isso, mano Conseguimos passar na caverna, hein Ô, boquinha, bundão Bundãozão Acho que em Minas Gerais Também combinado com o Renan Olha isso, mano Muito massa Só bora, véi Algumas horas mais tarde Depois do rolê Da lagoa do japonês Já tá de noite Você curtiu, né Curtiu pra caralho Você tá aí cansado também? Mano, a água cansa Não adianta É muito gostoso Mas, sei lá A água cansa Foi bem legal Ficamos a tarde inteira lá Agora bora jantar Que amanhã tem mais É, tamo comendo Uma comida local Agora Os dois tão Nossa, mas peraí Hum, essa comidinha agora, hein Espetinho Batata, arroz, feijão O vinagrete ali Olha a cara que a Dani Tá olhando pro Renan É muita paixão Não é possível Bora, né Que não encontra Aí Londrina Feijão torpedo, né Delis Gostou do rolê hoje, bebê? Foi top, hein, mano O Renan Não tô na vida Ficou nervoso Muito massa, velho Amanhã Vai vir as dunas Uhul Três horas Vou três horas de viagem Essa aqui é a pousada Que a gente vai ficar Vai Vai dormir Gostoso Mas bora Bora na Malnaga, né Meu amigo Não, vou tomar um banho primeiro Não, Narga Pra parar o Roche O Roche Pra parar o Roche Seja um bem-vindo Da pousada ecológica, viu galera Aqui na cidade de Ponte Alta Amém Primeira cidade do Jalapão Rochal Buriti, viu Só bora Rochal Buritinho Esse aqui é o quarto que a gente pegou Quatro pessoas Eu, minha irmã Meu irmão O Renan Tá entre família, né Tá entre família É tudo nosso Tudo nosso É só a família mesmo Tá o que, Renan? Que que foi, Renan? Ah, sim Seja bem-vindo nos quartos, minha gente Então Vamos acender o Roche É, que gostoso Vai levar a cama Nossa, mano Hoje o dia foi cansativo, hein Hoje merece o Roche E amanhã o Cedinho vai ter outro rolê Então Pala de conversa aí Vamos montar o Roche? Então bora Bora Bom dia, bom dia Hoje acordamos um dia Bastante chuva Choveu bastante Bastante lama Mas hoje a gente vai conhecer Para Hoje a gente vai conhecer O O Homem As Dunas Do Gelapão Então bora O que que esse cara Tá fazendo ali em cima Meu Deus do céu Simbora E hoje eu vou no carro do Thiago Ah, da diversão, né Tô no melhor carro, pai Amém Caiu o queabo do frango Caiu o queabo do frango Vamos embora Agora saímos agora Da nossa pousada Parece que a gente não vai mais dormir ali Não Todo dia é lugar diferente Então mano, agora bora para as dunas Arrochar hoje O Buriti Sabe o que a gente deve fazer? Um dia Aqui em Japalão 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 A gente normal Dois dias Bora arrochar o Buriti Bora arrochar o Buriti Bora, bora E onde o Linho tá lá atrás É uma ideia É uma ideia Então bora, mano Bora aqui Olha o Linho Olha o Linho que tá lá no carro Bom, paramos aqui Na primeira parada Antes das dunas E agora a gente vai num cânion aqui Vai num canhão? Tá chovendo bastante Então Nossa O Léo é maluco, mano Nossa, caiu, viado Caiu o caralho O Léo caiu Ah não, agora você vai com os outros ali Nossa, sai daqui não Sai não Sai Sai não Sai 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 Tá louco Nossa Vamos ver o cânion Nossa, acho que tem lugar de nadar aqui Que tem bastante gente vindo Bom, vamos descer Nossa, que bonito aqui, mano É um cânion Vambora Rema Rema Nossa, olha a cor do Léo, véi Isso, louco É esse aqui É mesmo? Deixa eu ver Coronado Tem que ser as primeiras, né? Então calma Ixi, mas tira a foto, hein? Tira a foto Um, um, uma Cadê? 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 Ah, que isso aqui dá pra ver a teta É, não é tanto assim não, hein? Cadê? Quando ele começou a ir pra... Rapaz Rapaz Tá bom O Renun vai Não tem, não Olha aí, ó Salve minha califa Salve minha califa Olha só que louco, mano Caraca, véi Eu não beberia essa água aí nem fudendo Vai que vem uma aranha junto comigo Com a água? Tá louco? Geladinha, água Oi Muito lindo, mano Chega uma das belezas do Jalapão Isso que é nove horas da manhã ainda A gente tá conhecendo uma das naturezas aqui desse paraíso Aruan, eu posso te comer? Ah, vá, 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 caga Que a chuva tá bem forte, mano Eu não dou meu toba Meia hora Rapazinhada, estou com a câmera do meu amigo Porque isso tem uma bela de uma notícia pra vocês Pode falar É, eu não sei pra onde você tá indo, seu animal. Você pegou e botou a câmera pra fora, eu não entendi porra nenhuma. Caralho, viu? Meu Deus. Onde iremos encontrar pela primeira vez areias? A Duna, parte do Duna. Areias bofetiças. Mano, é que assim, o Sporting tá sendo rápido, mas mano, ele tá no carro já faz três horas. Tudo aqui é meio longe, tá ligado? É, mas olha que visão bonita, tia. Não, olha isso aqui, galera. Olha as montanhas lá longe. A gente não vai conseguir chegar até lá, porém, vamos passar muito perto. Tem um pedacinho pra vocês verem, eu acho que já tá top demais no mercado. Olha isso. Rapaz, você olha isso, cara. Tá mexendo, meu perna. Bora. Bora. Chegamos aqui nas dunas. Chegamos. Tão famosa aqui do Jalapão. Dunas do Jalapão. Bora, bora. Bastante areia, calorzão. Mas bora, bora conhecer essa parada que aqui virou um parque ambiental aqui. Mano, tá cheio de régua. Nervoso. Tem que seguir certinho as normas aqui. Senão é fumo, meu amigo. As normas da BNT. Cara, já dá pra ver as pontinhas daqui, ó. Bonita, hein, Nani? Chique, né? Amém. Oi. Não, nem precisa ir mais pedir, tá? Meu, e parece... Parece que a gente chegou aqui em, sei lá, 30 minutos. Não, mano. Nani tá desde as 8 da manhã. É que a gente só tem as partes legais. Desde as 8 da manhã no carro. Agora é 5 horas da tarde. Pra chegar aqui. Caralho! Vai tomar no cu, hein? Puta que pariu. Tá ligado, velho. Foi o dia inteiro de carro, meus amigos. O dia inteiro de carro. Paquê? Meu Deus, eu vejo o vídeo dos outros youtubers lá. Os caras chegam em meia hora. O Whindersson mesmo parece que pulou de paraquedas daqui. Não, mano. É muito longe, velho. Mas olha que bonito lá. Já dá pra ver. Chegando lá, eu vou filmando mais. Tá bom. Chegando, tamo chegando. Onde já tá aqui, ó. E olha isso, mano. É longe, meus amigos. É longe demais. Vamos que já não vai subir lá. Olha aí, que beleza. Água. Rapaz, eu só fico imaginando um deserto com sede enquanto um bagulho desse. Eu pego de canudinho. Rapaz do céu, já tá ali as donas, hein? Mas que delícia. Água geladinha. Pra dar uma refrescada. Olha isso, velho. Cara do céu. Ó, a gente sentou um pouco aqui. É, muito rolê de rico, né, mano? Pra tirar umas fotos. Porque a pôr não vai subir lá nas donas. Olha que legal, mano. Olha a cor da areia, ó. Tipo, é meio laranja, tá ligado? Não é aquela cor amarela da praia, não, mano. É uma areia bem laranja, tá ligado? Bem... É tipo uma argila, né, Rê? É. Não, é areia mesmo, mas você... Não, argila. A cor, tá ligado? A cor é uma cor bem laranja, velho. Olha isso. Olha aí, Leão. Bem laranja, né? Eu lembro dessa história. Rapaz, eu nunca imaginava que meia-noite... Eu estaria assistindo um vídeo do Renato falando... Com ele falando que a cor da areia é laranja. Que coisa linda. Laranja ou é laranja? Acho que tem... Acho que eu tô muito louco, né? Eu sarei aqui, na verdade, das montanhas, tá ligado? Que vem aqui. Por isso que é essa cor. Massa, velho. Então, vamos subir. Vamos começar a subir essa duna, meu Deus. Sobe aí. Nossa senhora. Pai do céu, agora... É hora que a perna chora aqui, gente. Lembrando, se você tá curtindo o vlog de uma hora, já vai deixando o like. Isso aí sempre me motiva a fazer outros vlogs, assim. É uma viagem de uma semana que eu vou transformar em apenas um vlog. Então, mano... Merece muito o like de vocês, que é um canto do caramba. Rapaziada, eu juro, mano. Tô aqui, merece muito o like. Merece muito o like. Tô aqui tanto pra passear, mas também pra mostrar algo diferente pra vocês que estão aí em casa. Às vezes você aí, que não pode estar viajando agora. Você aí, que nem conhecia o Jalapão, agora vai conhecer através de mim. E é isso. Vem viajar comigo, vem passear comigo. Ah, eu vou, minha delícia. Vamos junto. Que bonito, mano. Se eu não me engano, isso aqui é a única duna do mundo do Cerrado. Tipo assim, de arenita, tá ligado? No meio do cerrado, no meio de uma montanha. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Que coisa linda, gente. É um paraíso, velho. Nossa, é gigante, meu. Dá pra ir até lá na frente, então. Olha isso, como é grande. Mas já tá alto, velho. Cadê o quadriciclo aí agora? Cerradão lá, ó. Tá vendo? Olha isso, as montanhas. Tô no deserto, gente. Meu Deus do céu. Olha isso, dá pra ir até lá, ó. Dá pra andar em tudo isso daqui. Tudo, 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 tudo. Muito massa, velho. Meu Deus do céu, tô andando, andando, andando. Esse lugar aqui é enorme. É gigantesco, gente. Um monte de areia no meio do nada. Aramba. Isso é louco, muito massa. Um cara que deve estar brisando. Esse aí é o Gui, né, Gui? O Gui gosta as coisas. O Gui, velho, tem três ambientes diferentes. Mato, areia e pedra. Tipo, rochoso, sabe? Rochoso. Como que pode ter um bagulho desse aqui no meio do nada, velho? É, loucura, mano. Mano, eu nem sabia que o Gui tinha tatuagem. Nossa senhora. Mano, vai tentar achar um laguinho pra entrar agora. Lago. Não, se tivesse um papelãozinho, dá pra nós ir descendo tudinho. Dá mesmo. O que você achou, Tiago? Ah, mano, eu achei burrito pra caramba. Nunca tinha pisado assim, sabe? Eu tinha visto as dunas, tipo, só os outros falando, só. Mas assim, pertinho assim. Imagina o dia que nós fomos lá pra Bahia, esses lugares que dá pra andar de... Nossa, que ideia é dunas e dunas, tipo, de quilômetros e quilômetros, né? Que dá pra andar de buggy. Putz, velho. Tá bomzinho. E o silêncio, velho? É um silêncio muito gostoso, hein? É um calmarinho, que boa. Você é louco, velho. Gente, qual é a história dessas dunas aqui? Tá vendo lá, ó? Tá vendo lá aquela montanha, tudo daquele jeito? O vento bate lá atrás da areia aqui. Massa, não. Pode ver. É. Aí, um grão em grão... A galinha de pá. É. É isso mesmo. Milhões de anos pra acontecer isso aqui, né, velho? Ó, o Tiago falou que vai tentar virar um mortal aqui essa parte... Opa, aí é massa, hein? Pode ir. Vai, Tiago. Nossa, mas aí errou tudo. De cara. Que eu te... Que eu te... Que eu te... Deixa eu ver. Do outro lado da cara. Nossa, a cara não te bateu ali, viado. Não, agora você consegue, viado. Nossa, eu joguei muito forte. Agora você consegue, vai. Mais lento. Ele tá com medo, por isso que ele tá indo pro lado. E aí. Vai, Tiago. Meu braço doeu esse? Vai, Tiago. Vai, Tiago. Isso. Eu tô conseguindo. Acho que eu vou de frente. Ele tá com medo, ele tá com medo. Acho que dá. Então corre e já manda. Que isso? Mano. Vai, chá, que areia não machuca. Machuca, é louco. Não dói pra caralho. De costa, mano. Você aprendeu de costa, mano. Vai, Tiago. Nossa. Não dá. Pera aí, Ti. Pera aí. Ele tá com medo. Ele falou que vai descer de lá. Vai, Léo. Viadelta, hein. Nossa, o Léo é doido. Três. Dois. Vamos correr. Nossa. 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 Que dor. Olha que lá. Nossa. Chega a bater. Chega a ser... Mas só tem animal nesse grupo, né? Caralho de corpo humano batendo no chão, velho. Estralando. Fez de bem. Você é louco. Olha lá, vai ele de novo, ó. Vai, Léo, de novo. Vai. Nossa, que louco. Ui. Nossa. Ai, que dor de ato. Que isso? Olha, Júlio. Olha lá. Se mataram. A gente tava lá, ó. Onde aquelas pessoas estavam, tá vendo? A gente andou tudo isso aqui. E tamo já aqui no outro lado. A gente vai nadar nesse laguinho ali, ó. No meio das dunas. No meio do deserto, olha lá. Os dois já tá correndo lá pra nadar. Os dois já pular, ó. Entraram. Olha aí, ó. Olha o oásis no meio do nada. Do nada. Pai do céu. Quase 10 mil reais. Aí, quentinho, mano. É lógico, eu mijei. Caralho, no meio do gelapão. Olha lá, no meio das dunas. Das montanhas. Olha aqui, belezinho. Que isso, gente. Salve pra cá, mocinho do Ceará. Tamo junto, irmão. É nóis, João. A gente vai aproveitar um pouco. Já já o resto do pessoal tá vindo aí. Vamos curtir um pouco aqui. Será top. Eu acho que a gente vai ver o flor do sol aqui de cima, mano. Agora curtir. Prontinho. Saímos lá do lago. Já tá pra... Deixa eu te perguntar. Renan ainda me sumiram. É, eu ia perguntar isso agora. Cadê o Renan e a Dani, hein? Cadê, hein? Sumiram? Praticamente anoitecendo. E só tá, gente. Praticamente aqui no deserto. Porra do sol não vai ter porque tá bem nubrado pra lá. Mas valeu a pena, hein, mano? Muito bonito aqui. Foi um dia gostoso aqui. Então esse final da tarde vai ficar com esse lindo lugar. Lindo. Ficamos aqui até escurecer. Praticamente que o sol já foi embora. Meu, no início fiquei meio acanhado. Foi bastante longe. Foi da hora. Lugar da hora de conhecer. Eu ainda... Ainda mais... Casal sumiu, né? Eu sou do Egito. Tive um pouquinho do gosto do Egito. Tá aqui, ó. O que você acha, neguinho? Parabéns pra mim, 18 Tom. Parabéns, Vitor. Estamos juntos, irmão. Você pra caramba, velho. Nunca foi numa Duna. É a primeira vez. Caralho. E aí, Renan? Gostou, Zé, mano. Gostou? É um lugar que... Não imagino que existe, né? Você não imagina que existe aqui no Brasil, né? E, tipo, por que ficou você e a Dani lá, tipo, lá no fundo? Lá só seis horas. É... Entendi. Ah lá. Ah, cara. O que que vai inventar agora? O que que vai inventar? Salve, Leandro. Vamos juntos. Cê é foda, pai. Pessoal, a gente tava tirando fotos, contemplando a beleza, né? Eu pedi pra onde tirar foto de mim. Ninguém pode. Ah, tá bom, é assim, é minha câmera. Salve, José. Tá bom, Dani. Tá desculpado, já mostrou as provas. A gente não vai brigar com você. Mano, estou reclamando com ele. Ah, tá. Não vamos deixar o dia, né? Gostou, Dani, tá? Ah, é a primeira vez que a gente filmar a Duna. Tá coçando, hein? Tá. Tá coçando o quê? Eu acho que pode ser até melhor com o Egito, porque o Egito deve ser quente pra caramba. E aqui tá o dia perfeito. É, tá gostoso. Verdade. Amém. O caro, a gajota é meio ruim. Meu Deus do céu. Albe, Rick. Bora, chegamos no carro. João Victor, G7, deu dinheiros, BR, LR, Cifrano. Salve, João Victor. Pouquinha, dá com uma barrifa de chope, QP, QP. Téo, bora pra pousada. Quem não tem barriga, não tem história. Bora. Ih, hu. Segura. Voltando pra casa, quando você acha que tá tudo indo bem, acontece o quê? O carro atolou, mano. É, fudendo. Vai dar pra fumar muito bem aqui, porque tá bem escuro. Mas aqui, ó, tem um rio, tá ligado? Olha isso aí, olha o jeito que tá. A água já até quase tampou a roda traseira. É um rio aqui, ó. Olha o escapamento aqui, ó. A saída do escapamento. Ah! Meu Deus do céu, que é um abismo. Olha isso, mano. Aí tem um abismo. Ó, vocês têm noção, mano, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí, ó. Onde tá o escapamento, mano? Olha aí, ó. O carro caiu, viado. O carro caiu num buraco de lama ali, velho. Mas vai dar bom. Vai dar bom, né, Léo? Mano, se não empurrar, o carro puxar, vai dar bom. Vai dar bom. Tentar tirar ele agora. Vai! E pra mim mesmo que toda vez que ele fala do vlog de uma hora, eu dou dez flexões. Bora, bora. Bora, deu bom. Bora avortar. Chegamos aqui na nossa nova pousada. Eu prometia pra mim mesmo que toda hora que ele fala vlog de uma hora, eu dou dez flexões. Eu também. Tá, vem aqui. Mandala, gelapão. Dá um oi aqui. Pousada o quê? Mandala, gelapão. Mandala. Mandala. Mandala! Vamos pro Mandela? É, mesma coisa. Mandala. Ó, isso aqui. Esse aqui é o meu quarto. Vai dormir eu e o Boquinho aqui, tá ligado? Chama! Aqui a gente vai permanecer dois dias, porque os rolês aqui é mais perto, tá ligado? Depois a gente vai pra outra pousada, outra pousada, outra pousada. Mas, mano, muito aconchegante, bem simples, bem gostoso, do jeito que eu gosto. E essa porta? Ar-condicionado. E essa porta vai treinar. Hoje vai ter disputa do V8 e o V12. V8 e o V10. Nossa senhora! Quem que ronca mais? Um pouquinho, ó, tá maluco. É, ai, Miguelzinho aqui, eu sou o Diz. Já é muito mega, viu? Eu queria que você mandasse um salve para a Senhora. Ô, Gui, vem aqui, eu tenho uma boa notícia pra você, Gui. Vem aqui. Vem aqui, não, velho. Pera, deixa eu fazer a boa notícia aqui. Vem aqui, Gui. Dá uma boa notícia pra você. É nóis, irmão. Você vai dormir com nós hoje. Mano, o Gui dormiu. Ah, o Boquinha ficou junto? É. Eu era... Nossa, até que enfim, hein. Mano, hoje vai ser batalha de V8 e V12. Deus me livre, irmão. É, de dormir, que eu... Mano, eu acordo muito fácil. O Boquinha ronca muito. Ninguém tá conseguindo dormir em casa, tá ligado? O Boquinha chega trem do chão de casa. Mano, você ronca muito, Boquinha. Eu ronco, bicho, bicho, bicho. Bicho, bicho, bicho. Bicho, bicho, bicho. Você já fez o sonho no Quiroprata, viado? Vê isso aí? E o ronquinho? É, mas tem um rami. Pois é, mano. Bota tomar um banho, bora montar um narga e já era. O que é isso? Olha aí, ó Uma hora depois Tô falando besteira aí, né? A gente já montou um narguinha Já tá no segundo roche Ah, tem que dar uma fumadinha, um roche Não relaxa Tá fudido Mas todo dia eles fumam, mano Mas não é possível Você não tava aqui, Boquinha, mas a dona da pousada aqui Será que esse é o segredo De ter milhões de inscritos no YouTube? E rico? Ela falou assim, que os meninos da Nativos Nativos, galera, é a empresa que a gente tá São nossos motoristas, são nossos guias É o que passam toda a informação pra gente Falou que toda vez que eles chegam aqui Nessa pousada com outros convidados Eles vão pra um rolê, vai pra festa Porque não tá tão cansado Diz que não tá cansado, chegaram hoje, falou assim O quê? Vou dormir, amanhã falou assim Vocês estão com febre, irmão, você não conhece eles Eles são os demônios Virei nóia agora Foi, velho Mano, né, acabou com os moleques Hoje foi de normal bagunçou, mano Mano, né, ficou muito bíbado No carro, né, acabou com os moleques Antes do almoço Não tinha tomado uma garrafa de whisky Ô, louco Foi, velho Tomamos café Mas o Léo ainda tomou duas caipiras ainda Já, e os motoristas não aguentaram Amanhã eu não vou beber, não? Amanhã eu vou dar um ar pro filho É É só beber água, tá suave Então tamo aqui, na pousadinha, fechadinha, tudo Cadê Danã? Aonde que tá Danã? Cadê Renan e Dani? Hã? Eu tô vendo todo mundo menos eles Vamos, mais um roxo E é o seguinte Vamos dormir já, já Então, nossa caminha aqui gostosinha E o Boquinha vai dormir hoje no mesmo quarto E é isso, mano Simbora Até amanhã Opa, essa música é boa Bom dia, rapaziada Bom dia, bom dia Já acordamos cedo hoje Acordou Sete da manhã Sete da manhã Hoje o rolê Mais uma vez Abra Hoje o rolê a gente vai conhecer o primeiro fervedouro Que até agora não aconteceu nenhum Tá pronto pra conhecer o fervedouro? O quê? Fervedouro Tamo indo pro fervedouro Tão furumfano Fica aí, coloca a mão aqui Uuuuuh Fechado Mano, bora pro bebedouro Vamos arrochar o bilhete Vai, vamos pro bebedouro Vai, que massa, mano Ó Isso, TV, moleque? Quero um Uuuuh Ó isso, mano Eu quero comprar um Chama Reba Mano, podia comprar uma TV, né, viado Pra dar um zoleiro desse Pera que lá não tem lugar pra andar lá Tem, viado Porto Rico Porto Rico Porto Rico? É, viado Já deixa lá Deixa o balsa Chegamos Agora bora Que a gente tem uma longa caminhada Já tá acordando ainda Sorte que esse lugar aqui é mais perto Vai bora Fervedouros Dos Buritis Bora, véi, esse aqui então Bora Bora rachar Doido Ó o louro Ó o louro Tu morde? É, eu acho que ele morde Tu morde Bota o dedão aí, vai Tu morde, meu filho Tu vai morder mesmo? Oi Ah, ele não é Dá um buritinho aqui Dá um buritinho Vem aqui Ah Ele não morde, não Ele não morde, não Ele não machuca, não Não machuca, não Eu já te vim Nara Pode ser galerinha Tu vai morder Só vamo Mano, você que tá lembrando isso aqui? Tá lembrando muito Tulum, México Tá ligado? Que tem Lá tem os cenotes Tá ligado? Que é praticamente quase a mesma coisa Que o fervedouro Só que o fervedouro Se não me engano É onde nasce a água Tá ligado? Onde vem a água Mas um forte assim Agora lá no México É cenote Não tem essas paradas não Mas tipo É igual isso aqui, ó É umas trilhas E do nada Tem um bagulho bonito no meio Tá vendo? Chegamos Deixa eu filmar isso aqui Nossa Esse aqui então que é o fervedouro, velho Muito Comano Vamos dar um tempinho Que a Janá vai entrar nessa belezinha Água, ó Bem azulzinha Muito top, velho Tá parindo Prontinho, chegou nossa vez Oi, que massa, velho Olha ele, gente Agora a gente vai entrar A água tá peidando Vou entrar Vou entrar com a minha GoPro Muito monstra E bora, velho Vai, Léo Vai, Léo Meu Deus Ai, mano Que massa Lívia Água fica subindo, tá ligado? Gelada, Léo? Vai aqui, vai aqui Vai Nossa, que estranho essa linha É muito estranho Deixa eu, deixa eu ir lá Dando filmar bem Bora Galera Fala, o cara falou que eu não ia afundar Pô, lindo céu Que da hora Nossa, que estranho É estranho demais Tem que ir Aqui, ó Aqui afunda Mano, que louco, velho Deixa eu ver Coloca o pé no chão Nossa Que arra, Léo Não, afunda Aqui você afunda, mas você volta Coloca o pé no chão Olha isso Aqui afunda É, fundo vai ser volta Caralho, velho Ó, Julinho Ai, que louco Ó, quer ver, ó Você não consegue, você revolta Não afunda, mano Refunda, mas você revolta Que coisa Caralho, velho Ali, mano, é onde tá vindo a água, tá ligado? Onde você tá subindo a água Nossa, que estranho é lá nesse aqui, velho É, eu vou estranho é Ó, vou filmar aqui embaixo pra vocês, ó Filma aí Eu não boto meu pé aí nessa porra Nem fudendo Não sou louco Vai, ai Vai, Léo, vai Fome Mano, muito massa Fervedouro Gostoso demais O lugar, ó Lindo, lindo, lindo Agora a gente vai curtir um pouco aqui Editor Já manda o videoclipe aí de todo mundo brincando, zoando Tão muito gostoso E é isso Só bora Bora mergulhar Toma Tá louco? Não, nada Curtiu? Curti, né? Curti Nossa, demais, velho Agora, galera Vocês acham que acabou? Só hoje a gente vai visitar quatro fervedores Só? Então esse é o primeiro Falta mais três só hoje Então, mano, existe vários lugares aqui no Jalapão Igual aquele lugar ali, mano Que a água surge Subterraneamente, tá ligado? E cria aquele lindo lugar ali E vamos pro próximo Nossa, eu amei esse lugar, mano Amém É só, Jalim? E o frio? Nunca vi isso, tá ligado? Foi uma situação única, de verdade O áudio morreu, hein? Rema Nossa Gostou? Eu gostei demais, né? Não vai Bonito demais, velho Obrigado Isso, que eu nem tô fazendo dieta Vamos pro próximo Próximo, vamos Rema Eu vou contar uma piada pra você Conte O que é o que é? Hã E tem no fervedouro e também tem na mulher Minas E... Tem no fervedouro e também tem na mulher Tem no fervedouro e também tem na mulher Rapaz O que é o que é que tem no fervedouro e também tem na mulher É É Areia Não, na mulher tem areia Garacomilão Toma banho, viu? Porque você tá com areia, rolando tudo Vai, o que é que é que tem no fervedouro e tem na mulher Ninguém sabe essa Deixa nos comentários se você sabe Eu sei, eu sei, eu sei Não, tá vendo? Não, não é O caralho O que que tem? O que que tem, caralho? Eu não sei Não sei Besteira, mano O que tem no fervedor, o que a mulher tem? É, viado A beleza, é isso aí Toma no seu A vontade de amar De sentir Cara besta Agora você pode filmar isso aqui Isaac do céu Meu Deus do céu Esse cair já era Então é isso, gente Bora pro outro fervedor Bora Vamos pro próximo Um belo de um buraco, cara Eu vou te falar uma coisa Qual que é a diferença da mulher pro fervedor Pra quem? A diferença? Vou falar a verdade Que o fervedor tá mais perto de mim Não, a diferença é que nenhuma tem nada a ver com a outra Cara, que bosta Não mate nada além do tempo Não tire nada além de fotos Não deixe nada além de pegadas Não leve nada além de saudades Zica Aô, que saudade Nossa senhora Que louco isso daqui Nossa Mas é tudo frio isso aí, mano Caralho Que louco, mano Olha lá, tá vendo lá Olha os fervedorezinhos ali, ó Eu já vou Já pode entrar já? Vai Gui, vai Gui Entra aqui Vai Gui Nossa senhora Nossa, mano Esse aqui, esse aqui é Uou Nossa É fundo? Nossa, lindo demais Deixa eu entrar então Bora entrar nessa maravilha Caralho Caralho Vai já vou Olha que lindo Aí gente, estamos aqui No fervedor Coisa mais linda Boquinha já tá mergulhando Sentindo como é lá embaixo Esse aqui já não tem tanta força Igual o outro, né? Vai abrir, vai afundar, ó Ó Eita, pega É, mas não tem tanta força Igual o outro Mas mano, é assim Aqui é onde restringe a água Agora a gente vai aproveitar Uma tarde aqui Nossa Agora a gente Nossa Caralho Agora a gente vai Aproveitar um tempinho aqui Porque daqui a pouco A gente vai almoçar Vai E aí sim A gente vai visitar Mais dois fervedores hoje Então Bora curtir aqui E almoçar, mano Bora Bora Alguns minutos depois Curte aí Prontinho Se divertimos bastante Mas vamos deixando Esse fervedor por aqui Porque agora a gente vai Almoçar Almoçar? Almoçar gostoso, meu amigo Bora Delis E daqui a pouco Tem mais dois Nossa Caralho Isso é gostoso, né mano Esse fervedor também É lindo demais, velho Parece que é decorado É muito bonito Engoliu tanto de água Pra rodar Vamos mandar fazer uma lá em casa? Vamos, tem que ser isso Com água de gapó? Aí você vai Tá mais doce, velho Negócio que solta ar Se me der Vamos, vamos Bora Bora Ter mais Terceiro fervedor Bora Simbora É o Mandrake O Mandrake na voz Ó, antes de almoçar É, parece que deu certo Mano, a gente deu muita sorte Aqui no Jalapão A gente pegou uma época bem vazia É, relacionada a turismo Tá ligado? Porque é uma época bem chuvosa Que a gente veio E a gente nem sabia Na verdade E nós deu até sorte, mano Que nem tá chovendo Às vezes sobe, às vezes não É, não tá frio Tá bem gostoso Então é uma época bem vazia Então a gente vai conseguir visitar O terceiro fervedor Antes do almoço E depois Tem mais um só pra tarde Hã? Tem mais dois fervedoros Depois do almoço A gente tava perguntando ali Não, esse não é Tá matando agora Depois só tem um Não, tem mais dois Ô, nego É, talvez a gente vai visitar Mais dois, então Então quanto mais nós visitar Melhor, né? Tu vai vir aqui pra passear Olha isso, mano A Gramada pegou sol Né, que era pra tá frio E aqui na Pai Bom Tempo Bom É Vamos, vamos viajar o mundo Viagem do líder do Boquinha Tá de parabéns E é isso Vamos conhecer O próximo fervedor Antes de ir no fervedor É, pessoal Capacidade tá cheia lá Tem que esperar um pouquinho agora E a gente vai entrar no rio Vai Rio do Carrapata é o nome? Não entro Não entro em rio nem fudendo Não gosto de entrar no rio Vai, pula lá Vamos ver Não entro Esse é fundo Aqui eu já pulo já, o Léo É fundo? Dá pra pular? A da sucuri nesses rio aí Não vai, não vai bater no truco não? Não Aruando, a noite vou dormir E levantar cedo pra ir pra igreja Amanha FLW É, até aqui, ó É, vê que isso Renato é louco Turit Assuriu Nossa, mano Tem que ser turit de cadeira aí dentro Nossa, que legal Tô mandando pular de novo Assuriu o rio É isso, vamos curtir o pôr aqui Vai, vem pra ele Pôr, tá frio Ó, é igual a esteira, não sai do lugar Olha aí, liberou o fervedor Ô, nervoso? É muito fundo É fundo? É massa, essa aqui é a mais brava É a mais massa? É froncho Eu e o Léo ainda não pode entrar Porque só pode ter seis pessoas Só pode ter seis pessoas Que se na água transborda E perca o fervedor Mas não vai ficar Depois desse É, depois deles vai entrar eu e o Léo E mano, pela animação Parece que nós ficamos pra trás, Léo Nós não pode ir, miado De 15 minutos, seis vezes Sai daí, vamos sair que eu quero entrar Daqui 15 minutos, sério Que lindo esse, mano Muito nervoso Tomou se for a nossa vez Já já não vai entrar Chegou a nossa vez, Léo Chegou Vamos saindo daí, seus pregos Vai, vai saindo aí, bora Dá licença Toma tudo Vai, vai Vai, um vai saindo E o outro vai entrando Esse é muito bom, não É assim, lá Lá, rapaz Entrei, mano Nossa, que lindo esse daqui Nossa, que maravilhoso Olha isso Agora aqui temos uma nova espécie De hipopótara Olha isso Vem aqui É fundo esse? É fundo esse Deixa eu ver se é fundo Isso aí é fundo Nossa Caralho Como é forte, mano Muito bom Galera, vocês estão vendo Mas mano, é que tipo Não dá pé Não, ia gostar Dá pé Dá pé, você não afunda E não precisa nadar Só que não afunda, mano É tão forte a água que tá vindo de baixo Que eu tô banhando E olha que lugar maravilhoso Banhando Bananeiras Ah, eu tô adorando isso aqui Parece que eu tô andando no Marte Olha isso, véi Que lugar Olha isso, mano 360 Olha, detalhado Tá dando pé, tá, gente Mano, eu preciso mijar de novo Puta que pariu, mano Nossa, eu preciso mijar demais, mano Pera aí Olha isso, mano Maravilhoso Léo, vem aqui, Léo Viado, é muito fundo Vem andando Muito bom aqui Vem Ó, aqui já dá pé, ó Ai, meu Deus, você não dá mais Vem, vem aqui Vem aqui Não afunda, não afunda Pode vir, não afunda não Pode vir, não afunda Pode vir, não afunda Não afunda, ó Não afunda, gente Olha, eu tô de pé, mano Mas meus mãos, ó Não parece que eu tô de pé, né Viado, mas não tome Vem Lava, não Que isso, cara Vai, relaxa Só que toque isso Mexe os pés junto Pedala Ó, eu vou mostrar Como que é aqui embaixo, gente Ó Vamos lá embaixo Olha, afunda Ó, vou afundar o Léo, hein 3, 2, 1 E... Ai, Léo do céu É possível Não afunda Não afunda O Renato afundou Você deu uma pesada no meu braço Mas é isso Mas é isso, mano Vamos curtir agora mais um pouco aqui Essa maravilha De Deus Bora É só mais um vídeo de clipezinho aí E vai curtir Rapaz Rapaz Prontinho Saímos do Prevedouro Até agora Esse foi o mais massa, véi Muito forte Agora vamos almoçar aqui Agora foi um bateu Já é meio dia Não sempre Bora Ó, parrocar Ó, chegamos Depois do almoço Nessas lojinhas Que vende Essas paradas aqui, ó Essas artes Que é feita de capim dourado Ó o capim dourado aí Tipo daqui Massa, boquinha É só aqui que tem isso, né? Só aqui Não tem outro lugar no mundo, não Rapaz do céu Capim dourado Que só tem aqui, viu? Vamos comprar algumas coisinhas, então Comprar aqui Legal demais Seguinte, galera Comprei esse vaso aqui Seguinte, galera Comprei o lugar Comprei a barraca da mulher Agora eu que mando nessa porra aqui no Jalapão, tá? O vaso é de capim, né, mano? Dourado Que só tem aqui no Tocantins Só tem aqui no Jalapão Esse capim aqui Então eu comprei esse aqui, Gui Pra deixar lá na sala Eu comprei esse aqui Que é um porta-joia Ó, toma esse vaso aqui, mulher A mãe gosta dessas coisas, né? A mãe adora E também Comprei uns brincos E também comprei esse colar aqui De capim dourado também, ó Que é bem típico daqui Então é isso, mano Agora bora O que a gente vai fazer agora, Rochão? Tá um bonitinho Chegado no fervidor Bonitinho Pra vocês curtiram O fervidor bonitinho Depois Joga em seguida Tem um encontro das águas Depois pousada Pousada Pelo amor de Deus Eu quero descansar Já, tá cansado Ó, o Gui tá ali comendo Não para de comer, Gui Vamos, Gui Vamos, vamos Olha que bonito, mano Demais Que isso, gente? Mararam aqui Ó, 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 ó Você tem que pegar, não? Eu peguei Mas eu fiquei com um tipo de medo Tá abrindo a boneca, velho Vai se pegar aqui, ó Hã? 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 Filha da puta do Marara Hã? Ai, te dá um Será que ela vem na minha mão? Ai, meu Deus Que medo Nossa Coisa linda Pode ver que ela não Ela não tem a pulseirinha, mano Ela é nativa mesmo Ela é nativa mesmo Ela não é de... Caralho Que foda Que foda, mano Que foda, mano Tá ligado? Mano, o... Não é de cativeiro, mano É da natureza mesmo, mano Que louco Ela é pulseirinha, mano Ela é nativa mesmo Ela não é de estimação, né? Ela é jalapena O que é isso? Oh, tem um pixelante aí? Então voa, minha amiga. Quer voar? Isso aqui? Não pode voar. Como pode, é uma ave? Uma ave, mano, que voa. Cortou o boné dos outros. Vamos botar isso. Do cachorro, para ver se ela está dando rolê. É, menininho. Que lindo, mano. Vamos embora de escola aí. Vamos lá. Ah, ela vai ajudar de você. Mas você vai embora, Nilson? Que bonito. Voa, minha filha. Voa, vai. Vai, voa. Não, ela quer vir aqui, ó. Não, você não pode não ser. Aí, ó, viemos. Mano, que bonito, mano. Outro fervedor agora. E agora... Será que é isso aqui? Isso aqui é um rio. Nervoso. Olha lá, Gad, ele deu um negócio lá de pendurar. Oi. Nervoso. Ó, na verdade, o fervedor é lá pra frente, ó. Mas daqui a pouco, ela vai voltar lá onde tem uma corda pra nós mandar um tarzan boy, moleque. Olha aí, nervoso. Nossa, esse é bonito, hein? Nossa. Olha que louco, riado. Esse é pequenininho. Pá. O que é isso? Nervoso. Aí, eu sou o primeiro, sabe? É, é. Menta devagar, mano. Olha aí, que eu sou o primeiro, sabe? Olha aí, olha lá. Olha aí. Tem colete aqui, cara. Olha aí, olha ali. Tem colete. Bora, bora. Olha isso. Nossa, que gelada. Vamos lá. Olha que coisa linda, gente. Mano, eu acho que eu ia me ferrar muito se eu iria num lugar desse aí, mano, porque eu não curto tanto água gelada, tá ligado? É isso aqui, ó. Nossa, esse é fundo, mano. Eu tô com a câmera aqui, a 7S. Deixa eu ver se aqui é forte. Você é louco? Esse aqui é o boy, ó. Nossa, su... Dá o boy. Cuidado com a câmera. Dá o boy. Afundei, velho. Chutei a pedra, velho. Chutou a pedra. Nossa, um geladinho delicioso, lindo. Amatou os forbedouros. É a coisa mais linda do mundo, não adianta. Esse aqui é o mais fundo. E é isso, vamos curtir agora um pouco, que daqui a pouco a gente vai lá pro Rio, brincar de Tarzan, moleque. Vamos. Vamos lá pro Rio. Mas já saímos, porque não é que era pro Balangateta. Mas vai lá, brincar de Tarzan agora, moleque. Brincar 6-2 aí. E lá vem o Julinho. Vai, vai, Julinho. Vai, Julinho. Vai, Julinho. Ó o homem. Que louco. Vamos pra ver. O que agora é? Se aguentar o boquinho, me aguenta. Vem, um pouquinho. Diretamente da Bahia. Não dá pra o boquinha. Vixe Maria. Caramba, essa corda é forte, hein. Tem que tirar um salto, viu? Já fez o Renato tirar um salto aí. Vai lá, Rê. Vou botar o... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha o Mortal lindo. O Mortal... Hã? Eu sou o Mortal. Eu quero ir. Vai, boquinha. O que você faz aqui? Sim? É. É, porque agora esse cara eu chamo de f***. Uh-huh. Caiu, né? Mortalzão, Thiagão. Mortal, hein, Thiago. Já faz igual eu fiz. Uh-huh. Não, Thiago. Que lá vai ele. Vai mandar o Mortal mais... Vou dar um Mortal. Ah, já vimos. Vamos tentar. Você sabe? Mano, eles vão quebrar essa árvore aí, mano. Manda, manda. Nossa. Não quer. Pô, promessor o TNT. Vai, Junho. Mortal. Nossa. Ah, Juninho. É, só eu tô tentando Mortal? Não, eu, né? Vamos lá. Mortal, vai. Vai. Mas não vai, mano. Dois. Ai, as costas. Vocês são muito pesados, mano. As costas mesmo. Vai quebrar a árvore, mano. Vai quebrar essa árvore aí, mano. Bom, chegamos. Chegamos a porção. Salve, Bernardo. Depois de uma tarde nervosa. Nossa, tô cansado, hein? Boquinha do céu. Tô moído. Tô moído, mano. Nervoso. Tô achado na nossa fé. Galera, nem filmei mais nada ontem. O que eu vou falar, velho? Aquela corda quebrou a gente, velho. Muita dor. Então, dormimos a pousadinha. Gostoso. E agora, estamos indo sentido ao quê? A São Félix, município de São Félix. Ahn? Meu município, São Félix? Eita, caralho! Vagabu... Ai, boquinha. Nossa. Nossa, dói. Da onde? Tá rindo? A gente tá indo pra cidade de São Félix. A gente tá dormindo na cidade de São Félix. A gente vai fazer um atrativo indo em direção a São Félix. Tá, mas qual atrativo? Tá, porra! Qual atrativo, cara? Dá bomba nele, gente. A gente não fala o atrativo que não é mais. A gente vai passar uma caminha de formiga e mais três fervedouros. Então, mano, a gente vai numa cachoeira e também mais três fervedouros. Então, bora. Estrada de terra de novo. Quem cagou? Julinho. Meu Deus do céu. Dessa vez o líder tá na frente, mano. Que caríssimo. Nossa, o boquinha e o Julinho deu os meninos. Que idade do que vai ir pra caralho. Depois de um longo trajeto de carros, luta de terra, salve de areia. Vamos conhecer a cachoeira do Fomiga. Chegamos agora. Ah, mano, já fui mais da metade, né? Agora só falta meia hora. Vamos assistir mais meia hora. Foda-se. Bora. O pessoal ainda tá meio baqueado de ontem, mas bora. Porque hoje tem bastante passeio ainda. Aí passa o riozinho, ó. Tô com o cantinho e eu vou falar ainda. O Jalapão aqui é rico em água, hein? É bom demais. Nossa, que eu já vi nos vídeos, mano. Caraca, mano. Que coisa linda, velho. Todos os vídeos que eu assisto Jalapão tinha esse aqui, a cachoeira da formiga. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei, ô, boquinha. Todos os cachinhos de Jalapão. Jalapão era nesse lugar aqui, ó. Era. Mano, a água cristalina azul. O que é aquilo lá? O que é aquilo? É agora, hein? Aconteceu o primeiro. Não vou só o segundo, então. Deixa eu pular. Mano, que lugar lindo. Caralho. A água cristalina agora na bola. Vem, Léo. Vai, Léo. Que foda. Olha o guerreiro. Mano, a água é muito clarinha, mano. Que absurdo. Prontinho. Depois de ter curtido essa cachoeira maravilhosa. Confesso, foi um dos lugares mais divertidos que a gente já veio, mano. Brincamos bastante. Agora, bora almoçar. Cara, mas três fervedouros? Três? Sim, pai. Muito bonito, mano. Muito bonito, mano. Bora almoçar e o passeio vai continuar, moleque. Prontinho, almoçamos. Estamos indo agora. Qual que é o cenote? O cenote não. César, Minotti, Fabiano. Quanto fervedouro que a gente vai, o fervedouro Macaúba. Macaúba, mano. Só que as galera estão tudo dormindo lá atrás. Olha isso, mano. Os caras desmaiou mesmo, mano. A duvida, a cara do Léo. O Thiago desmaiou mesmo, mano. Então é isso. Bora pro fervedouro da Macaúba. Macaúba? Bora. Estamos indo. Estamos indo já pro fervedouro. A trilha aqui gostosinha. Bora, mano. Bora, bora que bora. Isso aqui, Tocantins, é uma conexão direta com a natureza e água. É ou não é? É verdade. Só na natureza. Eu queria muito falar que eu aprendi a nadar, graças ao Renato. Obrigado. Tamo junto. O vlog de uma hora é duas, né? Não sei quanto. Mas nessa tatuagem do Gui aqui, o que é isso? Falar que eu aprendi a nadar, graças ao Renato. Obrigado. Tamo junto. Respeito a mulher do Renan, Thiago. Vamos todos respeitar o noivo e a noiva KK. É isso. Mas que tatuagem que é essa aqui que eu nunca vi no braço do Gui aqui? O que ele fez aqui, hein? Ou o que ele tentou fazer aqui, hein? O vlog de uma hora é duas, né? Não sei quanto tá tendo aqui. Ou uma hora ou duas horas. Sei lá, tô gravando tudo. Bora ir. Hoje ensinei meu irmão a nadar, moleque. Hoje ele entra em qualquer lugar. Tamo junto. Esse aqui é o fervedor da Macaúba. Nossa, esse aqui é lindo. Olha o tamanho desse. Vamos entrar, então. Meu Deus do céu. Ó, dá pra ver a ressurgência ali. E vamos ver se é forte mesmo, mano. Parece que aqui é bem... Ó, é bem raso, né? Eu acho que na hora que entra aqui, que afunda. Quer ver? Caralho, velho, que não dá pé. Nossa, mano, é raso que você cai aqui, é um buraco. E aí, ó, tô boiando, ó. Tô boiando, ó. Cara, é muito forte. Não, eu quero pegar a reação de vocês aqui, mano. Nossa, que água deloar. Não, eu quero pegar a reação. Pera aí, Gui. Vai. Pera aí, calma aí. Vem vendo um por um. Tá vendo que é rasinho aí, né? Entra aqui pra você ver. Fica vendo, gente. Não dá mais pé, vai. Já não dá mais pé, né? Olha isso. Tô boiando. Galera, aqui não dá pé. Não dá pé mesmo. Vem, Julinho. Ó. Muito forte, Pedro. Esse aqui parece que dá choque. É fundo. Nossa, mano, atolei aqui. Vai, vai, Boquinha. Vem até aqui no meio. Vem andando normal, mano. Eu vejo, gente. Ó, do nada vai parar de dar pé. Pode vir aqui, ó. Tá bochiga. Não dá mais pé, né? Ah, você sobe moeiro pra cima. É? Não dá mais pé, né? Que da hora esse aqui, mano. Vem, Léo, vem, Léo. Olha lá, olha lá. Funda até ali, ó. Olha lá, olha, Funda. Mano, afunda, mano. Você sente a areia dando choque? Vai, Léo. Olha que da hora. Isso que eu voltei aqui, viado. Tô com medo. Vai, Léo, vai andando. Nossa, que que é isso, na perna? Que a areia dá choque? Nossa, mano. Então é o seguinte. A areia tá dando choque? Vamos curtir. A areia tá dando choque? Nosso momento, curtir. E é isso, até daqui a pouco, mano. Ó, viemos agora. Boquinha quase afundou o bebedouro, beleza. Agora, nesse aqui, ó. Que é por enquanto, fervedouro. Já estamos em outro. Olha que rápido. Pegamos mais uns 20 mil de estrada, já estamos em outro. A galera já tá lá. Como que é isso aí? É da hora? Não, é. Não sei por nada, desde aqui. Ó, aqui é tudo, ó. Sem fundo. Nossa, gigante. Eu vou entrar aí. É pra galera. Já põe barriga. Nossa, falaram que essa aqui não era... Olha isso, hein? Nossa, isso é bonito demais, mano. Agora tá quentinha, mano. Nossa, é lógico que eu migei. É lógico que tá quente. Essa é a melhor. Ó, a gente já não dá PR, cuidado. Deixa eu ver. Nossa, nem aqui. Já era. Nossa. Também que eu sei nadar. Nós estamos vendo aqui, senão você vai moer a câmera. Que é a puta de uma vez. Vamos ver a câmera, Luca. Só Deus sabe quanto eu demorei pra apagar essa câmera. Um dia. Meu Deus. Se o Renan tivesse o peixe antes de ir no fervedouro, seria massa. Vamos ficar curtindo também esse paraíso. Será que aí é o lugar, ó, que não pode fazer xixi? Vocês ficaram sabendo disso? Tem um lugar que você não pode fazer xixi, porque senão tem uns peixinhos que vai e entra pelo canal da uretra? Ah, parceiro. Daqui a pouco a gente vai pôr... Aí você já viu. Acabou os fervedouros, não vai ter mais? Vai ter mais um noturno, viu? Noturno? Noturno. Daí encerrou. Daí encerrou o bebedouro, viu? Não foi, show. Então vamos curtir isso aqui e bora pro noturno. Chegamos no nosso hotel fazenda. Dia 23 vai ter live igual. Olha aí, ó. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Vou mostrar os cortes pra vocês. Vai, ué. Aqui tem piscina mesmo? Levei meu peixe pro bebedouro. Depois de tomar um banho, dar uma relaxada aqui no hotel fazenda. Eu queria mostrar o melhor pra vocês, mas amanhã cedo eu mostro o melhor do seu hotel fazenda pra vocês, tá bom? Mas agora a gente tá indo com o fervedouro nocturno. Pode ver que tá de noite e a gente vai com o fervedouro, aquela lagrinha azulzinha gostosinha. De noite, moleque. Falou, meu amigo. Vamos, noturno. Salve, Neto. Esperança. Araíba, tamo junto. É nóis. Que fervedouro, é bebedouro, filho. Salve, Sérgio. Tamo junto, irmão. Já tamo chegando perto, agora já tamo na trilha de a pé. Meu Deus do céu. Ui, mano, parece que a gente tá numa lenda. Nossa, a lenda do motor do noturno. A lenda da bananeira. Da panameira? Nossa. É no Pantanal e no Amazonas. Vixe, Maria. Nossa. Mano, olha o tamanho daquele buraco, velho. Mano, olha o tamanho. Não, não, não. Elas tão acompanhando o parque junto. Ah, esse aí, mano, é o da aranha, mano. Vai se ferrar, o Renato. O que é isso? Não vai dar, não, mano. Gelado, Thiago? Já pegou os dois grãos, hein, Matinho? Ó, o Thiago vai cair lá, ó. Vai cair lá no fervedouro, vamos ver. Vai lá no fervedouro também. Mas que ele chegar lá, ele vai cair. Sai daí, ô. Vai, pula. Pula. Nossa, ela caiu. Caiu. Vocês iriam num bagulho desse, chat? De verdade? Tava boa, Renan? Eu vou ser o segundo, nada. Nossa, um verdinho. Nossa, que gelado. Ui, ui, ui. Cá, 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 lenda do bicho da urina. Noturno, velho. Que coisa linda. Eu acho que eu iria, mano. Por mais que seja frio pra caralho, eu iria. Fique a fundo. Tô com medo que é da câmera, mano. Não afunda. Nossa, não afunda. Mano, não dá pé aqui, velho. Nossa, mas o guagué é louco, hein? Não, não tá frio, não. Pode vir. Delícia, mano. Vem, Julão. Tô gravando também, tá mó briga aqui pra gravar. Mano, vamos curtir essa coisa linda. Olha isso, mano. Noturno, só nós. O fervido só tá a gente aqui, tá ligado? Ela vai poder ficar um tempão. Ali é fundo onde a água sobe, então não tem como afundar. Que é isso? Então vamos curtir aqui. Daqui a pouco bora pro Tal Fazenda. E eu vou mostrar amanhã o Tal Fazenda melhor pra vocês. Ô, bom. Quem é delícia aqui? Despedida, né? Dos fervidores do Jalapão. Terminou com chave de ouro, né? Chave de ouro, mano. Tô travíssimo. Agora tá delícia. Parece que tá gelada, mas depois que entra... Não, tá delícia. Ah, mas qualquer água que tá gelada depois que entra já era, filho. É só o corpo acostumar, mano. Bom dia, bom dia, bom dia. Depois daquele fervedouro noturno, perdeu, hein, Gui? Curiosidade para todos os fervedouros. Para uma pessoa, apenas por seis dias, três mil reais. Tá maluco? Ah, mas eu tava muito cansado. Eu não ia conseguir aproveitar, entendeu? Nossa, mano. Ontem eu tinha dor no corpo. Hoje eu tinha que eu mais tô com dor no corpo em tudo. Abdômen, bícepsos, costas. Então parece que eu fiz um trem, não. Mas agora eu vou aproveitar e mostrar pra vocês um pouco desse hotel. O calão! Que é onde a gente tá ficando, certo? É, a gente tá ficando aqui, ó. Nesses chalézinhos aqui, ó. Onde a gente ficou tudo aqui fora. Um ambiente bem gostoso. Eu gosto de mostrar bastante onde a gente fica, porque... Porque pra nós, isso aqui, tudo isso aqui é diferente, tá ligado? E aqui, ó, o nosso quarto. O quarto, basicamente, eu vou mostrar um quarto aqui. É assim, gente, ó. Fiquei no quarto igual esse, bem simples. O João? O João postou vídeo agora, duvido. Como assim? O João Caetano? Tá louco? Só se ele programou errado o vídeo dele. Não, não, não. Você tá maluco? Bem gostoso. Que negócio, não tem frescura, não. E o lugar aqui é bem gigante. Aqui, ó, tem uma piscina, água natural. Isso aqui, Nafi? Aí, ó. Direito da bica. Tchau. O Traminax já chegou, já deu um mergulho aí. Gostoso demais. Olha aí, ó. Piscinão. Aliviar uma casinha que deve ser do dono daqui, do doutor Fazenda. Agora a gente tá saindo daqui. A gente só passou uma noite aqui. Hoje a gente já dorme em outro lugar. E hoje a gente vai fazer rafting. E vai ser o rolê mais perigoso de todos que a gente fez. Até agora. Ela vai descer nas cachoeiras com aquele bote inflável, tá ligado? Caralho. É o que a gente mais aguardou. Né, Boca? Desde o primeiro dia lá em Londrina, lá. A gente começou o vídeo. E fala, mano, eu quero fazer esse rolê. Inclusive, esse rolê não era eu incluso nesse pacote, né? Uhum. De viagem. Aí a gente teve uma conversa com os meninos. E vamos embora. Simbora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Se terminar, parece que é 11 quilômetros. Aruã, manda salve. Salve. Salve, Alexandre. 12 quilômetros em cima de um barco. Então, bora. Rema, rema com força. Então, bora. Chegamos aqui no raft, mano. Mano, aqui é uma cachoeira gigante, mano. Rapaz do céu. Isso aqui que não vai descer? Vai parar no trapeiro. O bagulho vai ser doido, hein? Caralho. E aí? Vamos preparar as coisas, pegar a GoPro. Tá com medo, Léo? Mano, esse aí eu tava com vontade, de verdade. Mas não medo nenhum. Medo nenhum. Olha o tamanho da boinha ali, velho. Cabem os dois. Não é isso aí, não. Não, o maiorzão. Não, aquilo ali cabe dois só. Não. É, vou pegar a GoPro, seja o que Deus quiser. Aí, já tá todo mundo de capacetinho, colete. Rema. Você ficou bonitinho também, viu? Nossa, eu fiquei bonitinho. Você não, né? Olha o Bomberman aí do Boquinha. Então, é isso. Bora, galera. Qual que vai ser o time? O time, o time. É duas equipes. Quem derruba quem? É isso? É isso que nós fazemos. Vocês vão ver. Os caras são malucos. Bora. Olha aí, ó. O botão aí, ó. É nóis aqui? Ele não falou, não. Eu não ouvi. Eu não ouvi ninguém reclamou. É nóis que é no Titanic. 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 Eu não peguei o... O remo. Começou, moleque. Vira, vira, vira. Uuuuh. 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 Caraca, velho. Rema. Você tá me mexendo. Uuuuh. Olha isso, mano. Rema. Rema, rema. O Renato remando porra nenhuma. Olha isso. Rema. We're going. É, calma. Tem duas horas ainda pra não cair. Relaxa, relaxa, velho. Vamos jogar água nisso. Vamos passar lá do lado pra não jogar água nisso. Vamos, vamos. Ai, meu Deus da serra. Mais uma cadinha. Essa aqui é uma corredeira como essa aqui. Eu vou pedir só o seguro pra vocês. Vamos lá. Uuuuh. Bora, bora, bora. Que louco. Essa aqui tá tranquila. Olha lá. Ah, mano. Não, 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 não. É, nada. Tá traga, né? Uuuuh. Tá, tá traga, velho. Vocês pediram o Radical? Não. Não, não, não. Não, já tem, mãe. Boa dentro, boa fora. Titanic. Titanic vai afundar, meu Deus. Titanic. Segura. Segurou. Segura, para. Uhul. É, moleque. Tá pegando o tamanho daquela pedra ali. Rapaz, meu. Rema, 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 rema. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Mano, não. Se bate naquela pedra ali, já. Olha lá, caiu, alguém caiu. Olha lá, moleque. Não, 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 não. Vamos começar a gritar Titanic. 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 Deixa eu ir mais perto, gente. Eu tenho que fazer, eu mando um prank. Eu mando um prank. Eu mando um prank. Vai. Piso, vai ser piso? Segurou. É, é piso, piso. Piso. É agora que vai dar a merda, né? Olha a merda que vai dar agora. Titanic. 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 Olha a merda. Eles travaram, ó. Nossa, o dinheiro caiu. Rema, 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 rema. Olha o Titanic afundando. Rema, rema, rema. Rema! Rema gente! Eu não aprendi meu remo! Viajadores! O que está acontecendo? Senta aqui, senta aqui para remar Senta! Não, você vai me derrubar Está louco velho? Não, não vou, estou lá Está louco E aí, e aí, e aí Não me mexa no titanique Você está maluco Titanique Olha a foto, a foto, a foto Vamos salvar você, abaixa a galera Vem, vem, eu salvo você A galera abaixa, abaixa, abaixa Vem, dá a mão, dá a mão Cadê o boquinho? O boquinho morreu O boquinho foi pro outro Vai perder o nosso guia Vai perder o nosso guia Vai perder o nosso guia Vai perder o guia Vai perder o guia Mano, eu fui tentar O policia é perigoso mesmo Meu homem, o filho voou por cima de nós Não, mas foi depois que nós colocamos um tempão. Eu morreu. Mas não caiu pelo menos, ó. Olha o remo do Thiago lá. Dá o meu remo. Ó, tem um lá embaixo, ó. E na pessoa... Dá o meu remo lá. Dá o meu remo lá. Dá o meu remo lá. Salve o Uê. Obrigado pelo Donate, irmão. Vamos juntos. Porque não virou, porque não virou pra vocês verem. É porque não virou, mano. É porque não virou, mano. Que bagunçava ali, meu irmão. Que bagunçava ali, meu irmão. Mas já foi tudo perto e olha como foi. Você não é digno do Thiago? É digno do Thiago? É digno do Thiago? O Guia também, tá Guia? Eu também. Vai embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no frente. Vamos lá no frente. Cotovelo amanhã não vai estar mais aguentando. Vou deixar. Ih, meu. Você tá ali? Não, eu vi seu olhar. Quase. Alô, Blaze! Que isso, tá maluco o Kawano Que da hora Que bagulho louco Que bagulho louco É, mano Vamos lá É só pra segurar ou pra acertar? Aqui é só pra segurar, ó, ó, ó Vamos lá, segura-o Aplausos do céu Uou, uou, uou Que isso? Uou, uou, uou Agora, Leandro, agora, agora, agora Uou Uou, boa, moleque! Uou Uou Batista, pia, tem pedido de, 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 de... Obrigado pelo donate, irmão, tamo junto Da Lê Uou Ué, foro de costa? Cai, cai É? É? Que rei é muito, né? Que rei é mal, tá mal doideira Mano, isso aí deve gastar uma energia do cão Não, não dá pra ir lá Ó, tá É? É, olha aí, vai, olha aí, vai, ali, aqui Segurou, segurou, segurou Fudeu Fudeu Fudeu, tamo indo na pedra, mano Uou 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 É, 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 é Rolê finalizado Que foda Que foda Chegamos no raft Meu amigo do céu Pescoço pra baixo Já tá doendo tudo Mano Pô, o raft mais radical que eu já fiz na minha vida Mano, né É que tem parte que eu não filmei, tá ligado? Mas tem parte que né, capotou uma cinco vezes, afogou Mano, foi muito massa, velho Foi muito massa mesmo A gente parou aqui pra tirar foto ali, ó Um ponto turístico aqui do Jalapão Que é a pedra da catedral Certo? E o raft, nego, e aí? Mano, curti pra caramba, acho que foi o passeio mais da hora Caralho, o Léo sempre tem uma bermuda combinando com um buné, você já percebeu isso? É rosa, é verde limão aí, é sempre mesmo Do Jalapão, tá ligado? Eu queria muito o raft, eu queria muito Tipo... Eu ia desistir, mano Porque eu não sabia, eu não ia ir Nossa Eu já falei, vai que o bagulho é louco O bagulho é louco, mano Eu fui até naquele botinho, mano Foi muito legal Foi da hora, né? Foi pra caramba, mano Mas é isso, vamos almoçar agora Que mais tarde tem mais coisa pra fazer Bom dia Bom dia Esse é o quarto aqui, o Boquinha Ficamos agora aqui nesse hotel fazenda Nem mostrei muito que mano, ontem né, tava muito cansado Hoje a gente acordou quebrado também Hoje é o último dia da viagem Vou tá fazendo esse aqui, não tem muito o que mostrar Esse lugar calmo, esse lugar gostoso E agora A gente tem que ir pro último passeio Aqui do Jalapão Let's go Let's go Então hoje É o outro dia aqui do Jalapão Pésão tacado lá na frente E agora são duas cachoeiras que a gente vai visitar E depois um... Como é o nome? Tirolesa Tirolesa Mano, ontem eu não consegui filmar quase nada Confesso que cada dia que vai passando aqui Você vai ficando mais cansado Cada rolê É um rolê que tipo não cansa a mente Cansa o corpo Corpo? A gente ainda tá quebrado Com dor tudo no corpo Acho que coisa boa né, né Boquinha Não penso que horas pra baixo tá vendo E a gente tá dormindo bem mano A gente tá dormindo mais de oito horas por dia E mesmo assim Acorda quebrado Mas é isso, bora pra cachoeira Dá uma limpada na alma de novo E bora Tamo descendo pra cachoeira Rapaz, esse sacão Rapaz, eles ficaram em uns 5, 6 hotéis Mano, essa viagem foi cara, tá? Eu tenho que cuidar desse vídeo Pedreira, velho Loja aqui, velho Tamo descendo Essa viagem foi cara, viu? Cê é louco, debaixo de Don Rio Aqui nós tínhamos que voltar, hein Tiago Don Rio, hein Eu também queria Espera emagrecer uns 20 quilos que eu vou voltar Galera Cara, dá pra ouvir o barulho Segura Tá por aqui, gente Mano É uma pedreira pra descer aqui, hein Tô vendo ela ali já Olha só, que cachoeira linda Nossa Senhora Já quero dar um mergulho Vamos lá, meu parceiro Linda Valeu a pena a descida? Valeu, muita pena, mano Nossa, que lindo esse lugar Valeu? Valeu Valeu a pena Até a hora que subir Até a hora que subir É isso, mano Gigante, mano Bora Uh Tá frio Gelado É cachoeira, mano Fala se é fundo Olha lá, ela tá entrando agora Bora que fora Já tá gelado, hein Meu Deus Será que eles vão ali? Aparece, Fe Água gelada, cheque Logo nove horas da manhã Agora bora Pra outro Destino, mano Outra cachoeira Bora Chegamos na tirolesa Aaaaah Daora Tirolesa a gente já viu também no canal do 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 Léo Eu vou ser o primeiro Dá licença, dá licença Vou ser o primeiro, meu parceiro Vai 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 Agora de parapente eu ia, hein Aqui? Onde que tem pouso aqui? Você vai, Boquinha? Eu vou e você? Eu vou ajudar ele Eu traço uma altura Mas que o Léo você não tem Não, é Mas que eu e o Léo não tem, mano Mas viado, já pulei de paraquedas Isso aqui não é nada pra mim Pode que faça mais? Depois que você pule de paraquedas Não, viado Aí coisas que ficam simples Não, mas que não é simples, Thiago Não, o máximo depois é bangjump, Thi Depois... Depois de bangjump você é pra pular de qualquer coisa Ah, mais ou menos 2 1 GO Que louco Que nervoso Ó o barulho O que? Vai, Thiago 1 2 Vai, Thiago Vai, vai Ah, tá 3 2 1 Vai Vem, Léo Senta pra ver se vai ficar bem confortável Só senta, não tá preso O medo é até alívio Da hora Tá confortável? Pode levantar os peixes aí Tá confortável? Não, solta não, tá? Solta não 3, 2, 1 Vai, pode ir Chega lá você passa o rádio lá pra nós Demorou Você vai esdorar, Léo Grita, só grita, vai O Léo ainda é muito engraçado, mano A cara dele, mano Solta e grita Só levanta os pés aí Solta e grita Não, não, não Abre Grita, só grita Só grita Só grita, só grita Só grita Vai, vai 2, 1 Vai, Léo Solta, só soltar Solta o pé, isso Solta o pé, só levanta Vai Grita, grita É eu É eu, meu parceiro Agora é eu Que louco, mano Viado, eu também tô morrendo de medo, vocês não estão ligados Mas eu vou, meu parceiro Mas se o Léo forra, viado, não tem como E eu vou com essa câmera ainda, gente Eu tava com medo, né O equipamento já tá certo, aqui é só soltar Só pular, só soltar Vai lá, gente Que louco, mano Caralho, que foda Que foda Pra quem tá perguntando, a gente já viu essa parte no vídeo do Léo, mano Do Japão Que foda Bora Bora Vai Boa eu quero fazer mais umas paradas assim de radical mano deve ser massa pra caralho mano o que você sente eu senti viado vai para mim medo mas no final vai melhorando né é nóis vamos aqui ó tremendo de adrenalina adrenalina nervosa eu tenho até eu vim você não viu eu achei que já colocava de ponta-cabeça você ia lá de ponta-cabeça não é só você tacar para trás tá longe da corda do começo de bater a cabeça nela saber que a corda daquela né tem coisa mais gostosa a minha irmã a daniela e aí Dani e o Renan tá coragem e o Renan tá coragem tá lá em cima eu tô travado de medo não vai nossa é gostoso mano valeu super a pena olha lá Dani descendo vamos ver se causar muito freio olha aqui ó vem aqui ó vai atrás vai vindo um bala foi duas vezes e aí Dani foi de boa seis são dois segunda vez não 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 então guardar a chegada agora do próximo agora vem o Renato agora agora eu tenho certeza que o Renato está descendo que é o barulho da corda tudo ó tá louco o barulho da corda é o Renato certeza olha o tinido da corda olha o tinido olha o dó olha o sol olha lá o bichão vindo bichão vindo ó vindo aqui ó tá bem aqui ó vem no meio índia que segura no freio viu que esse aí é pesado ahahahahaha olha ele vindo aqui ó vem aqui ó ó ele está maluco olha ele vindo aqui ó vem aqui ó vem aqui ó ó a sli da prazer ali ahhhhahahah Ah, rapaz, o bicho vem no rival, né? Eles tão querendo dar aquela furunfada matinal. Um beijo, é nóis, malvadão, tamo junto. Rapaz, veio mesmo é num cinquenta por hora, banguela abaixo. Tá até quente a corda. Foi de boa descida? Vinte ponto de cabeça, velho. Segunda vez vocês foram, hein? Deu pra ver o que foi certinho? Pelo tini da corda. É, o bagulho é louco, meu freio, viado. Ah, mas você veio no embalo. Não é só eu que é assim ou todo mundo? Não, a Dani não achou que ia vir também rápido. Mas aí o freio funciona. Ué, comigo não funciona? Ah, você e o freio é meio diferente, né, pai? Ah, mano, eu tenho medo, velho, esses bagulho aí, tirolesa. Eu fiz duas, eu fiz duas cabeças ainda. Não, mas eu tenho medo, olha lá o Thiago. Vamos ver, vamos ver. Olha lá o Thiagão vindo, ó. Vem aqui, ó. Vamos ver. Olha o embalo que vem, velho. Caralho, eu preciso fazer isso, mano. É, parece que o Thiago veio mais rápido que o Renato, velho. Pega a corda. Atenção louca, eu não tenho coragem, mano. Salve poucas ideias. Então, bora. Galera, esse aqui foi o último rolê no Jalapão. Foi o último atrativo, foi isso aqui. Eu acho que hoje, né, fechou com chave de ouro. Você não, né, mas... Seu bosta. Eu sou meus amigos. Chave de ouro, melhor ou não. Chave de ouro. Mano, esse joguinho é muito radical. Fomos duas vezes e, mano, cê é louco, cê é louco, velho. Tem explicação, não tem explicação. Bora para o Porto, daqui a pouquinho, da sua boa de noite. E aí, vamos para Londrina. Agora teve a despedida aqui dos nossos guias. Ah, esse aí a gente viu. Só para ficar aqui no vídeo. Alô, bebê. Só foi sete dias já. Tuba aliana. Caralho, sete dias, mano. Essa viagem foi muito cara. Mais uma vez. Alô, paizão. Mano, de coração, muito obrigado mesmo. Quando é portal, vou para magro. Que absurdo. Que absurdo. Chegamos em São Paulo. Quebrado. É, agora daqui para casa, último voo. E eu vou finalizar esse vídeo lá em casa. Tem muita coisa para não falar. E o feedback sobre o xarapão. Sobre tudo. Aí eu vou dar mais... Se eu fosse um Renan, eu iria fácil. Cara, eu espero que sim. Eu espero que sim, mano. Obrigado pelo donate, viu, irmão? Tamo, gente, você é foda. Logo cedinho, eu vou terminar esse vídeo para vocês dando o meu feedback. Quantas pessoas foram nessa viagem? Minha câmera aguentou, mano. Renato, Renan, Dani, Léo, Thiago, Julinho Boquinha, Aranço. Vai ter um palo, bora. Renato, Renan, Dani, Léo, Thiago, Julinho Boquinha. Sete. Sete pessoas. Bom, galera, voltamos para Londrina. Falei para vocês que eu ia fazer um resumo. Depois de chegar da viagem, descansei. Já se passaram, acredito, se quiser. Depois dessa viagem. 14 dias. Caralho. Lá no Jalapão também que eu recebi o meu strike. Eu recebi o meu strike no canal que fiquei sem poder postar vídeo por 14 dias. Confesso que isso deu uma estragadinha no final da minha viagem. Fiquei bem triste. Mas o canal já está voltando. Pode ver que eu estou postando esse vídeo. Seguinte, vou falar sobre o Jalapão, tá ligado? É um rolê diferente de todos que eu já fiz. Porque é um rolê realmente que você tem uma experiência muito com o carro, tá ligado? Além da natureza, mas muito com o carro. É que é longe. É muito bom, mano. Porque não é uma parada diferente, tá ligado? Nesse mundo que a gente vive, né, mano? De coeriria. Vai Uber ali. E você nem se relaciona com as pessoas direito. E do nada aviando. Ah, é? Teve o Gui, oito. O carro ali, que você está preso no carro. E, mano, você vai... Você fica refletindo, pensando. A parada que fazia tempo que eu não fazia, tá ligado? E aí você também tem a conexão muito com a natureza, tá ligado? Porque, tipo assim, os rolês lá é longe, velho. Tá vendo? Ficava às vezes três, quatro horas dentro do carro. Pra chegar no rolê. Num lugar totalmente isolado, muito monstro. Então, assim, eu curti tudo. Foi um rolê diferente de todos, tá ligado? Desde a parte do carro, mano. Mano, a Lina ia brincando. Trocava ideia do nada. Ficava triste, ficava feliz. E foi uma vez de amizade. Mano, eu gostei muito dos provedores. As dunas, as cachoeiras, os moços turísticos. Eu acho que o povo lá também, né? O pessoal lá é bastante acolhedor, bastante simples também. Espero voltar, tá ligado? Eu quero voltar agora shapeado. Pra tirar umas fotos. Vai demorar, hein? Eu acho que é um lugar lindo pra vários tipos de pessoas. Pessoas que querem dar uma desconectada. Eu acho que é perfeito. Pessoas que querem também, mano, modelar. Amém! Tem umas fotos bonitas pra Instagram e tal. Lugar perfeito também. Porque eu nunca vi um lugar que até eu que sofri e fiquei bonito lá, viu? É... Um lugar perfeito pra pessoa que quer distrair a cabeça. É lá. A pessoa que quer arrumar amizade diferente lá. Porque lá, mano, você encontra vários outros turistas. Quer dizer, eles estão com o mesmo propósito que você, tá ligado? Então, mano, foi a mesma coisa. E é isso, galera. Essa foi a viagem do líder do Boquinha, certo? Ele que escolheu essa viagem. Ele que escolheu esse destino. Ele cuidou de tudo. Eu vou dar nota 10 pra viagem do Boquinha. Eu gostei muito do Jalapão. De uma parada, assim, que... É uma parada que me surpreendeu na viagem muito. Que é o seguinte. Quando eu fui pro México, tá ligado? Às vezes ia ficar 11 dias no México. Mas ficou 11 dias no mesmo hotel do México, tá ligado? Sim. Nossa, não é ruim. É bom. Só que aí você acaba dando uma enjoada, tá ligado? Acaba. Nossa, quase que eu mordi o microfone. Você acaba não saindo. Lá no Jalapão, não, mano. Todo dia, durante a... Toda semana. A gente, todo dia, ficou numa pousada diferente. Então isso é muito bom, mano. E essa é a parada que eu mais curti em Jalapão. Porque, mano, você ia dormir de noite. Já tinha que arrumar sua mala cedo. Porque amanhã você já ia pousar em outra pousada. Aí vai conhecer outras pessoas. Outro lugar. Vai dormir em cama diferente. Quarte diferente. Um quarto às vezes é bom. Um outro é mais ou menos. Outro é zica. Outro é da hora. Outro é... Enfim, mano. É uma... Ele ia falar que um quarto era ruim, mas ele não falou. Nossa, eu gostei dessa experiência também. Dessa parada de mudança. Eu gosto muito dessa parada de mudança, tá ligado? De estar caminhando, de estar pulando, de estar indo em outros lugares. E realmente o Jalapão, ele mostrou-se isso, tá ligado? Cada passo que você dá, realmente você tá em outro lugar. Realmente você vai dormir em outro lugar. Realmente você vai conhecer outras pessoas. Também quero agradecer a empresa de viagem, de turismo, da Nativos. Tá aí a foto. Mano, vai ser um pecado se vocês foram pro Jalapão. Por causa dos nossos vídeos. E não for com a Nativos. Então, mano. Você é obrigado a fechar com o Nativos. Realmente foi a empresa de... Meu, a empresa que eu mais me identifiquei. Realmente os motoristas, que nem eu falei, ficam muito tempo no carro, tá galera? Muito tempo no carro mesmo. Porque ali é tudo estrada de terra, é tudo muito longe. E o pessoal muito atencioso, muito cuidadoso. Não teve um momento assim que no carro, eu falei, meu Deus, roubo. Tô com medo. Ou acidente. Nada. Mas o cara... Esse cara é muito profissional, muito tranquilo. É... Sabe... Mano, os caras, galera, mais de mil km que não rodou, tá? Os caras sabem todos os buracos que tem na via. Porque eles fazem essa rota todo dia quase, né? Então, ele sabe tudo. Sabe onde chega, conhece todo mundo. Então, você sente seguro, tá ligado? Porque se você chega assim, lá no lugar, mano... Lá na puta que pariu, lá na... Você fala, mano, quem que... Rapaz, eu sei que eu tô seguro. E aí, os caras... Ah, Joaquim. Ah, Roberto. Os caras conhecem todo mundo. Então, você acaba ficando em casa, tá ligado? Então, mano, obrigado a Nativos. Segue aqui eles aqui no Instagram também. Então, é isso, rapaziada. Lá no Japalão. Vlog de uma hora. Jalapão, que eu nem sei se é uma hora ou duas horas. Deixa o like. Uma hora e meia. E até a próxima, Jalapão. E até a próxima viagem do líder, que é eu, moleque. Agora nós vamos para o Amazonas. Caralho. Mano. Mano, a gente viu um vlog do Renato de uma hora e meia, viado. A gente tem problema. Que bagulho louco. E aí E aí E лю E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.